Meu nome é Diego Iga, tenho 22 anos, sou piloto de Drift há mais de 8 anos e atualmente sou tricampeão brasileiro. Eu percebi que o Drift era o caminho que eu realmente queria seguir quando o meu pai começou a fazer Drift. E eu sempre estava com ele no passageiro, andando, vivenciando todo aquele momento, aquelas grandes emoções que a gente passava. E, meu, eu me identifiquei muito com aquilo. Conforme o tempo foi passando, meu pai me deu o primeiro MiniBuggy, eu já tentava fazer Drift com o MiniBuggy, aí me deu um Kart, tentava fazer Drift de Kart, até o dia que ele falou, ah, vamos comprar um carro e vamos ver se você consegue fazer Drift. Hoje eu trabalho no esporte, né, eu sou tricampeão brasileiro, então existem vários campeonatos, já fui competindo nos Estados Unidos e serve muito para mim como uma motivação, sabe, tanto para mim quanto para as outras pessoas, diversos fãs que me acompanham, que me mandam mensagem, meu, eu assisti seu vídeo hoje, você não faz ideia o quanto mudou meu dia, então isso acaba me deixando muito mais inspirado e continuar nesse caminho de ser piloto de Drift. Com a estreia da série do Netflix, o Hyperdrive, eu espero motivar muitas pessoas, primeiro porque eu sou de Santos, sou caissara desde sempre, sempre, tipo, sempre vi uma vida simples e sempre corri atrás dos meus sonhos, e aí, meu, foi passando por diversas seleções, foram mais de 30 pilotos do Brasil que foram selecionados para apenas dois irem, então eu não vejo a hora que isso saia porque eu tenho certeza que a gente representou muito bem o Brasil, muito bem Santos, nossa região e vai ser uma surpresa para todos. Galera, agora dia 21 de agosto vai ser a estreia do Hyperdrive, uma série do Netflix, voltada totalmente para a corrida, carros, velozes, Drift, pilotos do mundo inteiro competindo e só um vai sair como vencedor, então eu convido vocês para assistir dia 21 de agosto lá no Netflix. Valeu! Valeu!